Fala galera, aqui é a Sina Aria e a Epic Games acabou de liberar os seus dois novos jogos grátis para resgate da semana. Temos promoção da Golden Week da SEGA lá na Steam e também Quantum Break está de volta a Steam e no Game Pass. Bom, antes de começar, peço que como sempre vocês deixem o like aí no vídeo e também inscreva-se no canal, estamos quase nos 200 mil inscritos, falta pouquinho rapaziada. Bom, bora para os jogos grátis. Por tempo limitado, todos podem resgatar os jogos Bread Edge e Poker Club para PC de graça e sem custos extras através da Epic Games Store. A gratuidade de ambos os jogos é permanente e ao realizar o resgate antes do dia 4 de maio, ambos os jogos ficarão para sempre registrados na sua conta da Epic Games. Falando um pouquinho aí sobre cada um dos games, lançado inicialmente lá em 2021, Bread Edge é um jogo de sobrevivência ambientado em um futuro próximo de monopólio de exploração espacial. Desenvolvido pelo estúdio Red Ruins Softworks, Bread Edge é um jogo irônico de aventura e sobrevivência espacial, onde os jogadores assumem o papel de um homem simples, que está carregando a cinza de seu avô para um funeral galáctico e de repente se encontra no meio de uma conspiração universal. A jogabilidade nesse game é em primeira pessoa e o jogo também possui recursos interessantes de sobrevivência, como crafting e exploração em mundo aberto. Bread Edge é um jogo single player que nunca custou menos de R$19 para PC na Steam e que já está disponível no catálogo do GeForce Now. Essa versão da Epic, entregue de graça, já está no GeForce Now, rapaziada. Aliás, se você quer saber quais são os jogos disponíveis no GeForce Now, você pode conferir essa lista que temos aqui no meu site, no gameplayscass.com.br, lista dos jogos disponíveis no GeForce Now. Aqui é muito simples, é só procurar o game que você tem interesse em saber se está ou não no GeForce Now e você olha se o game está na plataforma correspondente. Por exemplo, eu quero saber aqui se o Bread Edge está disponível no GeForce Now, então você dá um F3 aqui no seu navegador, coloca o nome do game e ele vai aparecer aqui ó, versão Epic Games e também a versão Steam, beleza? Essa lista aqui é 100% atualizada, então sempre que tiver alguma novidade, ela será atualizada e eu vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. São mais de 1.500 jogos disponíveis no catálogo do GeForce Now. E também de graça, nessa semana para o PC, Poker Club é um simulador de pôquer que promete ser o mais imersivo de todos os tempos. Em Poker Club, os jogadores assumem o papel de um jogador de pôquer profissional em uma turnê de pôquer mundial e depois é necessário entrar em um clube e ganhar a fama em torneios online. Esse game foi lançado em 2020 pelo estúdio Ripstone e nunca custou menos de R$20 para o PC e a versão Steam desse game está no catálogo GeForce Now, então a tendência é que a versão grátis da Epic também seja adicionada em breve no catálogo da Nvidia, beleza? Bom, Bread Edge e Poker Club ficarão disponíveis para resgate realmente grátis na Epic até o dia 4 de maio ao meio-dia e você pode resgatá-los tanto através do site ou no próprio launcher da Epic Games. Bem bacana ver a Epic Games entregar dois jogos inéditos de graça nessa semana e tomara que a Epic Games mantenha a tendência de entregar dois jogos grátis toda quinta-feira. Bom, rapaziada, e como sempre, o próximo jogo grátis da Epic Games lá do dia 4 de maio já foi revelado e teremos ele mesmo, Caute Ganguru, exatamente isso, versão lançada no ano passado por R$150,00, é um game caro até os dias atuais. Caute Ganguru deve ser o próximo jogo grátis da Epic Games, conforme a Epic já divulgou e vamos ficar de olho se aparecer algum outro game de graça ou se a Epic mudar aí a gratuidade. Eu vou trazer, como sempre, para vocês aqui no canal e também no meu site no gameplayscass.com.br Então comenta aí embaixo o que você achou sobre o Caute Ganguru sendo o próximo jogo grátis da semana que vem. E sim, rapaziada, agora pela manhã a NVIDIA confirmou que os jogos da franquia de Resident Evil serão adicionados ao catálogo do GeForce Now. Exatamente isso, eu trouxe um rumor ontem para vocês aqui em vídeo, mas saiu o anúncio oficial hoje da NVIDIA. Eu já postei aqui no meu site, então teremos Resident Evil 2 Remake, 3 Remake e também Resident Evil 7 no catálogo do GeForce Now. Só em breve, os jogos devem ser liberados entre hoje até o final de semana, tá? Geralmente demoram algumas horas aí para os jogos aparecerem no catálogo, mas teremos sim Resident Evil 2, 3 e 7 disponíveis no catálogo do GeForce Now. E o que isso significa? Significa que você poderá jogar os jogos através da internet. Já tem conteúdo aqui no canal explicando como é o GeForce Now, vou deixar os links aí na descrição para quem tiver interesse. Mas no GeForce Now você simplesmente joga o game em nuvem, você não roda o jogo no seu PC, você precisa apenas comprar o jogo realmente na plataforma Steam, deve-se ir lá e jogar pelo GeForce Now. Enfim, se você tem interesse no assunto, confere os links aí na descrição para entender melhor sobre o GeForce Now. Isso daqui é muito grande, tá? Jogos da Capcom finalmente chegando ao GeForce Now. Vou deixar o link dessa matéria aí no comentário fixado para quem tiver interesse. E sim, Quantum Break está de volta a Steam e no Game Pass, rapaziada, exatamente isso. Removido dos catálogos da Steam PC e Xbox Game Pass no começo de abril, o jogo Quantum Break voltou ontem ao catálogo desses serviços e já pode ser jogado novamente pelos assinantes do Game Pass, além de poder ser adquirido por novos jogadores na versão Steam. Segundo a Remedy, a desenvolvedora do game, Quantum Break foi removido das lojas digitais de maneira temporária devido a algumas licenças que expiraram e estavam em processo de renovação. Todos os problemas já foram resolvidos, rapaziada, e agora Quantum Break já pode voltar a ser jogado pelos assinantes do Game Pass e custa aí 73 reais aqui na versão Steam e em promoção geralmente ele sai por cerca de 14 reais conforme vocês podem ver. E rapaziada, geralmente quando dá problema de licença os games demoram muito para voltar e em alguns casos nunca voltam à loja, tá? Temos que dar aí parabéns para a Remedy e também para a Microsoft por essa rapidez, 20 dias para voltar para os catálogos das lojas é muito rápido e as outras empresas aí deveriam usar isso de exemplo, porque tem muita empresa aí que lança jogo, dá dois anos e remove dos catálogos por conta de licença e nunca mais volta. Isso que a Microsoft e a Remedy fez deveria ser exemplo para essas empresas. O jogo está disponível aqui na Steam e também já no Xbox. E assim como a Capcom, a Sega também manteve a tradição e trouxe a promoção da Golden Week na Steam, trazendo aí diversos jogos e suas franquias consagradas como Yakuza, Sonic e mais um PC. Entre os destaques da promoção da Sega, que ficará ativa até o dia 10 de maio, temos alguns menores preços históricos para games como Yakuza Like a Dragon, que está por 62 reais e 75% de desconto. E também temos o menor preço histórico para o Humankind, que está custando apenas 31 reais e tem até um pacote de graça disponível para resgate pelos jogadores que possuem o game. Bom, mostrando aqui a promoção, temos o Yakuza Like a Dragon, saindo por 62 reais e 75% de desconto, menor preço de sempre até o dia 10 de maio, vale a pena a promoção. Também temos o Lost Judgment, não está com o novo menor preço histórico, está saindo por 161 reais. O Judgment de 2022 também saindo agora por 139 reais, não é novo menor preço histórico, beleza? É o Like a Dragon Isshin, saindo agora por 224 reais, esse menor preço histórico, 25% de desconto. Além do Humankind, que está com o menor preço histórico por 31 reais, 80% de desconto até o dia 5 de maio. Aqui é o seguinte, rapaziada, quem tem esse game pode resgatar essa DLC aqui, você pesquisa aqui na página do jogo mesmo. Pacote de maravilha é essa para a Bellum. Se você comprar o Humankind ou se você já tem ele, você abre esse pacote e resgata ele de graça. Você tem até o dia 10 de maio para fazer isso, beleza? Só pode resgatar quem possui o jogo. Da Golden Week e da SECA ainda temos o Sonic Frontier, saindo por 166 reais. Team Sonic Racing, 44 reais, enquanto Sonic Forces saindo por 44 reais também. Aí o Valkyria Chronicles sai por 9,24 durante a promoção, 75% de desconto. E o 4 na versão completa por 35 reais. Também temos o Two Point Hospital por 29,99, 75% de desconto. E também o Xenium 1 e 2 por 22 reais, 80% off aqui na iSin. Se vocês tiverem interesse na promoção completa, eu vou deixar os links aqui no meu site nessa página, beleza? Que está com a foto do Yakuza Like a Dragon. Aqui eu deixei os links dos jogos e também da DLC grátis do Humankind. Então acesse aí pelo meu site, gameplayscars.com.br ou pelo link do comentário fixado. Bom rapaziada, é isso. Esse foi mais um vídeo da quinta-feira trazendo aí novidades de jogos grátis da Epic, promoções e também notícia do Quantum Break. Comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre os destaques de hoje. Lembrando que no comentário fixado na descrição eu vou deixar vários links úteis para vocês. E eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com os amigos. E eu vejo vocês na próxima. Falou, grande abraço e até mais. Falou, grande abraço e até mais.